Meu poeta Eu mesma sei de que Porque eu recebi Uma cartinhazinha de você Se você quer ser minha namorada Ai que linda namorada Você poderia ser Se quisesse somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ser Você tem que me fazer Um juramento De só ter um pensamento Ser só minha até morrer E também De não perder Esse jeitinho De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente Me fazer Muito carinho E chorar Bem de mansão Sem ninguém Sem saber Por quê E se me mais do que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada Mais amada Mais amada pra valer Aquela amada Aquela amada Seja triste Seja triste Seja triste Pra você Seja triste Seja triste Minha amiga Minha amiga E companheira No infinito De nós dois Minha amiga 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 Minha Minha amiga